Fundada em 28 de janeiro de 1976 Pega no samba! E tá louco! É um maraçu vermelho e branco! Rabiscou malandro! É de arrepiar! Vamos agir! Sou resistência, a voz que não cala Rompendo barreiras, vencendo batalhas Sou o abaiomi da consolação Pega no samba! E a paixão sou resistência, a voz que não cala Rompendo barreiras, vencendo batalhas Sou o abaiomi da consolação O pega no samba é a minha paixão As linhas do vestido Pega no samba! E as doutoras vão se transformar A força da essência ancestral A cada nó vai se revelar Se a vida deixou cicatrizes Fiz também as minhas raízes Foi preciso resistir Não sucumbir Seguir com fé Pra renascer uma guerreira mulher Canta! Preta sim, nasce na cor Meu orgulho negro Na pele brilhou Recorto todo preconceito Negra identidade Preta sim Preta sim! Preta sim! Preta sim! Nasce na cor Meu orgulho negro Meu orgulho negro Na pele brilhou Recorto todo preconceito Negra identidade Preciso respeito Vou Pelo mundo no orfante Encontrar A minha verdade A minha verdade Me representar E aí! Os mais nobres de Deus Pra mostrar o meu valor Eternizar a minha trajetória O melhor pra história O orgulho de ser quem sou Sou resistência A voz que não cala Rompendo barreiras Vencendo batalhas Sou a baioli Da consolação O peda no céu É a minha paixão Sou resistência A voz que não cala Rompendo barreiras Vencendo batalhas Sou a baioli Da consolação O peda no céu É a minha paixão Nas minhas Estrubestino Retalhos Joutora Vão se transformar A força Da essência Ancestral A cada nó Vai se revelar E a vida E a vida Deixou cicatrizes Estampei As minhas da írisis Foi preciso Resistir Não sucumbir Seguir com fé É agora É agora É agora É agora É agora Preta assim Na racinador Meu orgulho negro Na pele brilhou Recorto todo preconceito Negro identidade Resiste um respeito É agora a locomotiva Da consolação Tira onda Tira onda Tira onda É agora Sismo respeito É agora No mundo No afante Encontrar A minha Verdade Representar Os mais nobres de Deus Para mostrar o meu valor Retenizar a minha varna Tira onda Tira onda É a minha paixão! Sou resistência, a voz que não cala Rompendo barreiras, vencendo batalhas Sou o quê? Sou a Miami da consolação O Pega no Samba é a minha paixão Sou a resistência, a voz que não cala Rompendo barreiras, vencendo batalhas Sou a Miami da consolação O Pega no Samba é a minha paixão O Pega no Samba é a minha paixão É de arrepiar a Miami!